Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alexandre, assim, eu trago pra vocês hoje, né? Correção do PET 2, 2021, nono ano, inglês, semana 4, né? Antes de começar a correção, né, nono ano, se inscreva aí no canal, encontra com a subscrição, deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, né? Bora garantir que 10 em inglês, nono ano? Vem comigo, então. Semana 4, unidade temática, oralidade e compreensão oral. Tema, dia mundial do meio ambiente. Atividade 1, explique com suas palavras o que significa sustentabilidade. Então, a resposta é pessoal, né? Minha resposta é sustentabilidade, é fazer uso dos recursos naturais disponíveis de maneira equilibrada, de acordo com a necessidade humana, sem prejudicar as gerações futuras e visando a preservação do meio ambiente. Agora, leia esse post da página do Facebook, de 5 de outubro de 2020. Então, na atividade 2, você vai ter que circular no texto as palavras que você já conhecia e listar as que ainda não conhecia, e pesquisar o significado das palavras que você listou, né? Então, você tem que dar uma lida nesse texto aí e ver, né? As palavras aí que você conhece, né? As palavras que você não conhece. Aí, tu circula o que você conhece e lista a que não conhece. Então, eu deixei o exemplo aí pra vocês, né? Botei aí pra vocês, por exemplo, a que eu circulei, beleza? Aí, por exemplo, hoje, né? Violence, que é violência. President, que é presidente. E o exemplo aí das que eu não conhecia, né? Aí, eu botei pra vocês, por exemplo, ambiental, que tá aí, ameaçado, ilimitado. Circula o que conhece e lista o que não conhece, como tá aí. Atividade 3, a partir das palavras em destaque da frase, responda. O que é preciso pra enfrentar o grave desastre e destruição ambiental que a Terra está passando? Então, né? Diante de todas as ameaças de destruição atual no meio ambiente, é necessária uma intervenção global. Ou seja, um esforço mundial concreto para a recuperação do meio ambiente. Atividade 4, a quais metas globais, né? Global Goals, podemos associar esse chamado na fala de Leonardo Boff? Então, 6, água limpa e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. E 15, vida terrestre. 5, pense em pequenas ações diárias que podemos fazer para ajudar a salvar nosso planeta. Se cada um fizer a sua parte, podemos alcançar um resultado global que será bom para todos. Ecreva as dicas de ações diárias em inglês e português. Ilustre. Você pode fazer pequenos cartazes para lembrar a sua família de que todos podemos ajudar o nosso planeta, né? Então, o exemplo é de desligar as luzes ao sair. Então, eu dei outros exemplos aí para vocês. Por exemplo, tem que botar em inglês e depois em português, tá? Por exemplo, aí eu botei separar o lixo para reciclagem, não desperdiciar água. Aí botei aqui primeiro a palavra em inglês, né? A frase em inglês, depois a frase em português. Esses são os exemplos que eu dei para vocês. Então, é isso, gente. O máximo final de correção é de PET 2 de 2021, semana 4, em inglês do nono ano. Garantiu que ele deses em inglês? Bora garantir também nos outros PETs, né? PETzinho vale nota. Acesse o playlist aí na tela, hein? Bora fazer aquela correção, né? Garantiu que ele deses em história, geografia, né? Ciências, tá tudo lá, hein? E se inscreva no canal. Bons estudos. E se inscreva no canal, né?